É, né? Não fez tanta força, né? Com a filha dele? Com a filha, isso. Que idade tem? 17, 18? Eu acho que tem. 17? Pode, só tem ela aqui. É grande? Assim? Isso. Não, acho que é mais alto. Quem é maior, o filho ou a filha? A filha. Atenção, com o direito, senhor. Primeira, todos, uma votada da tarde, às 14 horas. É você, querido? Uma votada da tarde, às 14 horas. Você já não está cansado do direito? É, o senhor já está cansado do direito, mas eu sou muito fã do direito. Silêncio, o direito, o direito, o direito, o direito, o direito, o direito. Já para começar? Podemos jogar com o nome? Não, não, não. Só apertar aqui? Isso, boa partida com vocês. Bota aí isso. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, 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 b Obrigado. 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 Obrigado.